Coleções e causos. Esse é o nome do canal aqui. E hoje eu trago causos. Causos polêmicos, hein? Envolvendo mulheres. Marília Esbrana, do Esbrana Reviews, uma moçoila que faz vídeos, tem uma página no Instagram relacionada a colecionismo, a coleção dela. É uma das beldades aí do colecionismo, porém, diferente de muitas beldades aí, ela não usa os predicados físicos pra chamar atenção, etc. Ela tá muito mais focada e voltada ao conteúdo, especialmente da coleção dela, do que ela compra, do que ela gosta, do expositor dela, das dificuldades de colecionar, etc. Então, gosto bastante do conteúdo. Conheço ela, inclusive, pessoalmente. Já participou até de lives comigo e tal. Então, sempre traz informações e tal. Traz um bom humor, um humor meio escrachado, igual o humor que eu gosto. E essa semana, ela fez uma postagem. Na verdade, gravou um vídeo e depois um segundo vídeo, mas no primeiro vídeo. Ela que também gosta desse mundo aí, das nerdices, etc. Também gosta dos games. Jogar na rede, encontrar outras pessoas naqueles jogos em conjunto. Eu joguei muito Call of Duty também, ou Modern Warfare 2. Hoje em dia eu não jogo quase nada online. E ela tá jogando lá um jogo de tiro, não sei nem se é Fortnite. E ela mal liga o fone, os caras que estão jogando. Não que ela tá jogando bem ou jogando mal, mas ela mal liga o fone. E aí você já começa a ouvir pessoas enchendo o saco, ofendendo. Ah, vai lavar roupa, isso. Fazendo piadinhas, etc, etc. Por ser uma mulher jogando lá na sala deles, lá ou na sala pública do jogo. Porque é visto como um, não sei, um hobby jogar jogos de tiro. A maioria, provavelmente, acredito eu, é do público masculino. Assim como no caso dos colecionáveis. E ali os caras se acham no direito de encher o saco, de ofender, de zoar, de atrapalhar o jogo, inclusive. Então ela grava isso. Você vê que até o áudio de quem fala, vai lavar roupa, isso e aquilo, nitidamente é um desqualificado. Essa aqui é a Kinder, aquela que teve seis filhotes. Agora tá catarranta, daqui a pouco ela começa a espirrar. E você vê que é um desqualificado que tá ali. Mas o pior, aí ela faz um vídeo sobre o assunto. E no próprio vídeo sobre o assunto, entra um montão de gente, também, seguindo aquele mesmo comportamento desagradável, mal educado. Ela chama também, inclusive, machista, etc. Enchendo o saco, achando que é mimimi, isso e aquilo. E aí, ela nesse vídeo, ela até expõe os comentários que ela recebeu. Fala de quem comentou, etc, etc, etc. É um assunto polêmico e delicado. Então, eu até compartilhei o vídeo dela, porque é muito chata essa situação. Imagina que no colecionismo, ou mesmo na infância, a gente quer trazer o máximo de pessoas legais possíveis. Seja homem, mulher, isso e aquilo e tal. E aí, na verdade, desde a infância, a gente quer que todo mundo jogue. Quanto mais gente jogando, melhor. E aí, tem os caras que se acham no direito de ficar mandando a moça ou outras pessoas, isso e é, ficar ofendendo ou enchendo o saco. E aí, ela faz a postagem, dá o nome aos bois. Assim como eu faço, às vezes, no canal, quando me enchem o saco, tem algum comentário idiota. Eu vou lá também, posto também, mostro o comentário. Porque o engraçado do idiota, e todo mundo já fez alguma idiotice, mas o idiota não percebe que ele é idiota. Então, todo mundo em volta dele sabe que ele é idiota, ele é desagradável. Mas o cara, ou a mulher, seja lá quem for, não percebe que é idiota, a não ser que... E aí está o ponto chave, na minha opinião. A não ser que alguém que ele goste, alguém que faça a diferença, chegue para ele e fale assim, você é um idiota. Porque você tem que ter alguma identificação com aquela situação, ou com uma pessoa, seja uma minoria, seja mulher, seja gay, seja negro, seja alguma coisa. Porque enquanto não há qualquer identificação, enquanto você não conhece alguém, ou não vive aquela situação, parece uma situação isolada. E isso te dá, parece que dá o direito de sacanear, zoar, etc. Especialmente quando você não tem uma boa bagagem de experiências, uma boa bagagem familiar, etc. Então, posso citar até alguns exemplos aqui. Quando eu jogava lá o Call of Duty, tinham meninas que jogavam conosco. Às vezes era esposa de alguém, às vezes era alguém que a gente acabou conhecendo durante o jogo. E a gente meio que passava por isso também. Só que blindava. A gente acaba blindando as moças. Quando o cara começava a encher o saco, a gente ia lá fazer um grupo de extermínio lá no jogo. Ou começava a encher o saco do cara também. A gente meio que blindava as moças. Blindava as moças. A gente fala assim, puxa, por quê? Por causa de vocês são homens defendendo as mulheres, isso e aquilo? Ok, isso é bonito de falar. Talvez também esse seja um dos motivos, mas não é o motivo principal. O motivo principal é, aquelas moças que jogavam com a gente, eram gentis, eram simpáticas, jogavam bem. E a gente gostava delas ali. Então, quando você tem uma identificação com aquela pessoa, quando você gosta de alguém, aí aquele problema da pessoa, ou aquela situação da pessoa, acaba sendo uma situação sua também. Um outro exemplo, na verdade tem dois. Luciana. Luciana Silva, que vocês conhecem aqui, que está sempre comigo e tal, que eu gosto bastante. A gente conhece há muito tempo, a gente troca comentários baixos, um xinga o outro, insultos. A gente troca insultos o tempo todo. Mas, uma coisa é trocar entre nós. E aí, outra coisa é trocar isso numa live, num canal, etc. Aí você fala, por quê? Porque quando a gente troca insultos, piadas, sei lá, de cunho sexual, ou qualquer outra coisa nesse sentido, quando a gente faz isso online, muda um pouco porque, em algum momento, a gente sempre fez isso, sempre sacaneei com ela, etc. Mas, em algum momento, eu percebi que isso dava margem para pessoas desconhecidas fazerem a mesma brincadeira. Então, não sei se vocês lembram na Copa, que tinha aqueles caras que iam lá para o exterior e ficavam lá, você tá rosa, você tá rosa, com a gringa, e ela repetia e tal, e eles achavam aquilo super legal. Um belo dia me caiu a ficha, que eu falei assim, olha, as piadas que a gente faz, falei isso para os meninos, na época, com a Luciana, nos vídeos e tal, por mais que ela não se incomode, e ela dizia para mim, ela falou, continue fazendo, não ligue. Mas, a partir do momento que a gente fazia isso online, e aí eu comecei a me policiar, a gente abria margem para outras pessoas fazerem, e isso se enxateava. Então, olha só, há coisas que a gente vai aprendendo, né? Então, é um processo, é um work in progress, mas tudo tem a ver com a gente se identificar com o outro, da gente se importar com o outro. Então, no meu meio profissional, outro dia um cliente me falou que eu sou conhecido como uma pessoa reservada, que eu não dou muita trela, que eu sou cisudo, etc. Que é algo, realmente, eu sou muito diferente no meu negócio do que eu sou com o meu hobby aqui no canal, etc. E eu sempre digo, no meu meio profissional, que eu evito até encontrar alguns clientes, algumas coisas, porque, a partir do momento que você senta com um cliente e toma um café, olhando no olho, os problemas dele passam a ser seus. Você começa a se importar com os problemas do cara. Então, você vai fazer um orçamento, puta, mas o cara é gente fina e tal, vamos ver se eu consigo um desconto. Puxa, mas o cara está com um problema financeiro, vou ter que parcelar mais. Puxa, vou tentar uma outra solução, porque você começa a se importar com a outra pessoa. Sei lá, outro exemplo que eu consigo ver. Giovana Pagano, nem sei se, acho que ela vai ficar chateada se eu der esse exemplo, mas eu lembro que as primeiras vezes que eu vi vídeos dela na Iron e tal, eu tinha uma impressão errada, como se fosse uma ingênua, etc, etc. Ela é jovem, ela fala, o público dela e tal, mas eu tinha uma impressão errada. Uma vez eu fiz uma piada por causa da calça dela, numa postagem da Iron, e aí, pra minha surpresa, o dia que eu fui na Iron, e isso mudou um pouco, ela veio me peitar e falou assim, você que falou da minha calça, né? E aquilo eu falei, caramba, gostei dessa menina, porque ela veio perguntar se era eu mesmo e tal, e o porquê da piada. E aí, ficou uma situação meio chata e tal, e um belo dia eu chamei ela pra uma live. E depois da live a gente ficou conversando sobre experiências, ela perdeu a mãe, eu tinha perdido meu pai recentemente, assuntos em comum relacionados à sucessão, de problemas hereditários, etc. E, de repente, eu comecei a admirar a menina, porque falei, caramba, eu na idade dela, eu era um merda. E olha tudo isso que ela tá passando, a serenidade com que ela tá passando. Obviamente jovem, tem outros defeitos que eu também tinha e tal, que eu considero defeitos, talvez não sejam defeitos. Mas, a partir do momento que eu comecei a perceber quem era a pessoa, mudou o meu comportamento. Então, toda vez que alguém fala mal dela, eu já fico ofendido. Aí fala assim, mas às vezes a pessoa tem razão. Eu sei, mas... Você começa a se importar a partir do momento que você se identifica e gosta da pessoa. Sabonar, outro dia na live, na live da do Nerd Ferro, comentou que ela começou o canal, o canal não, a página no Instagram, boa parte para a da avó falecida. Pô, minha história com a minha avó é complicadíssima, assim de... Até hoje, me faz muita falta a minha avó. E a hora que ela falou aquilo, também, conheço a Sabonara há muitos anos, brinco com ela há muitos anos e tal, mas foi mais um elemento para eu me identificar e me importar ainda mais com a pessoa. Então, volto ao começo. A partir do momento que alguém faz um comentário idiota, ou alguém é idiota, ou começa a sacanear, encher o saco, no jogo, inclusive nos games, eu acho que tem muito mais gente idiota que no colecionismo. e a Marília ou as outras pessoas expõem essa pessoa, na minha opinião, e eu faço isso também, não é isso que muda. O que muda é quando esse idiota, esse outro, encontrar alguém que ele se importe ou goste dentro daquela categoria, vai lá, mas a mãe e tal, eu sei, mas não sei qual que é a bagagem desse cara. E, de novo, pelo tipo de tônica que ele usa, é um desqualificado, assim como outros que a gente conhece, inclusive aqui no colecionismo. Mas, a partir do momento que ele entra e se identifica com alguém que está naquela categoria, vamos falar assim, ele começa a se importar também. E aí muda. E aí a pessoa muda. Uma outra coisa que está relacionada ao colecionismo, por exemplo, tem muita gente que fala assim, porque você não critica de forma aguda a Iron, isso e aquilo e tal, etc, etc. Eu repito o que eu falei já em outro canal. Eu sou suspeito. Quando eu faço uma crítica para pessoas que eu gosto, uma empresa que eu gosto, eu penso o seguinte, ninguém quer receber crítica. Ah, crítica construtiva. Dane-se, ninguém quer receber a crítica. Então, quando eu vou fazer uma crítica, geralmente, isso vale para amigo, parente, empresa, isso e aquilo, eu dou uma baita volta até chegar no ponto da crítica para fazer de forma mais elegante, educada e de forma que funcione possível. Então, muita gente fica aí na internet fazendo crítica, não sei o que, e aponta esse aqui, o insider, isso e aquilo, tal, não sei o que e tal. Mas, é muito mais fácil fazer isso quando você não conhece. É muito mais fácil você xingar pessoas que você não conhece. É muito mais fácil comer o bacon se você não viu o porquinho. A partir do momento que você conhece a pessoa, conhece alguém naquela situação, ou se identifica com aquelas pessoas, aí sim, você começa a se importar. Mesmo hoje na internet. Antigamente, eu era muito mais beligerante, muito mais reativo com as minhas opiniões em relação à opinião de outras pessoas. Hoje em dia, eu tomo um cuidado enorme, não de dar minha opinião, minha opinião é o dom, mas de julgar pessoas que têm opinião diferente com medo de postar algo e ofender ou chatear alguém que eu gosto. E por quê? porque você sabe quem está do outro lado, você se identifica, você se importa com quem está do outro lado. Então, volto à história das meninas. Entendo a revolta, não acho que algo, ok, a gente pode até discutir isso sobre o homem, mulher, etc., mas é algo relacionado à educação e a se importar com o próximo. Não acho que tenha a ver com o homem, mulher, etc. Então, posso dar diversos outros exemplos onde as mulheres também fazem algo em relação aos homens que também não é justo, etc. Não é isso. Nesse ponto, eu discordo. Espero que as meninas não fiquem chateadas. Mas eu acho que tem a ver com a educação. Tem a ver com se importar com o outro. A tentar fazer algo como se fosse para mim em relação ao outro. E por aí vai. Então, para as meninas, vocês que estão no colecionismo, nos games, também é minha opinião, e se sentem dessa forma, especialmente a Marília, nesse caso, ela estava jogando, entra um desqualificado, aparentemente um moleque, talvez com baixa escolaridade pelos termos que usam. No final, Marília, você desliga o seu videogame e volta à sua vida, isso é, à sua qualificação para onde trabalho, ter uma vida tranquila, ter um bom marido, tudo mérito seu e de quem está contigo. E aquele desqualificado, ele vai voltar para a merda da vida dele. Ele vai desligar, ele vai continuar sendo o mesmo merda. E com esse comportamento, provavelmente, enquanto o cara não aprender ou não encontrar alguém para ele se importar naquele assunto, ele vai continuar apanhando e se dando mal. Então, entendo a revolta, concordo, apoio, mas eu acho que está tudo relacionado ao próprio comportamento da humanidade. E, de novo, quando alguém me xinga, me fecha, me faz alguma situação que eu não gosto, que eu acho ofensiva, eu sempre penso esse é um coitado. Porque no final do dia eu volto para a minha casa, onde eu me sinto confortável, tem a minha esposa, tem os meus amigos e esse merda vai voltar para a merda da vida dele, que é uma vida ruim para caramba. Então, essa é uma maneira da gente também não ficar digerindo, porque, às vezes, uma pessoa como essa que acha que colecionismo não é para mulher, videogame não é para mulher, esportes, alguns esportes não são para mulher e vice-versa, esse cara aí no final das contas, ou essa mulher, seja o que for, não vai longe desse jeito. Então, enquanto a pessoa for idiota e não encontrar alguém que se importe a mim com ele e diga, você é um idiota, ele vai continuar fechando portas, vai continuar sendo desagradável. Isso vale para tudo, eu acho. Até no... Outro dia, eu estava comentando, há um tempo atrás, comentando com uma pessoa que também considero hoje um idiota, falei, olha, quando você faz uma crítica, entendo a crítica, sou a favor da sua crítica, porém, não faça, na minha opinião, dessa forma, porque no final do dia, se você tem um, na minha opinião, bom senso, um bom coração, seja lá do que você chama isso, você quer que as coisas melhorem, mas você também não quer magoar alguém, você não quer chatear alguém, você quer que as coisas mudem para melhor. Então, tem que ter um cuidado quando você chama atenção isso e aquilo, porque senão você acaba tendo um efeito contrário, você espanta aquela pessoa, e aí, obviamente, o idiota não entendeu nada e continua com a mesma atitude, inclusive, entendeu mal o que eu falei, mas, é isso, gostaram desse tema polêmico? comentem aqui o que vocês acham, eu acho que tem pessoas que discordam de mim, acham que realmente é uma questão específica entre homem e mulher, isso e aquilo e tal, mas eu acho que é algo mais geral. Comentem se vocês já viram isso, meninas, se vocês passam ou passaram por isso, como passaram, para a gente também saber como é que é a situação de vocês. e a gente se encontra em breve, num próximo vídeo, se vocês quiserem, até mais, tchau, tchau.